Olá, eu me chamo Sônia do Tutoriais Xambi, criadora de conteúdo digital, sou autodidata, musicista, trabalho com músicas, TI e administração. E antes de falar sobre o assunto de hoje, eu te convido para se inscrever no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e compartilhe para outras pessoas este conteúdo. Então vamos lá! Hoje vou mostrar como ter um programa que clona a voz igual ao Eleven Labs, que não precisa pagar nada, totalmente gratuito. Este programa vai ser instalado em sua máquina, mas é necessário que preste muito bem atenção. Você não deve pular as etapas deste vídeo para não errar. Este programa não terá nenhum erro se você não pular o vídeo. Neste programa, você poderá clonar a sua voz e outras várias vozes que você quiser, como a voz de um personagem preferido. Você vai abrir o seu navegador. Pode ser qualquer um de sua preferência. Você vai digitar o link ou copiar no bloco de notas. Vou deixar disponível na descrição deste vídeo. Você vai selecionar o link e copiar. Vai colar na barra de endereços pressionando a tecla CTRL e V e dá ENTER. Nesta página, você vai clicar neste link. E nesta página, você vai clicar também neste link. Aqui você vai rolar a página para baixo até chegar em How to install. Vai clicar neste link Download. Se aparecer alguma janela, é só clicar em Iniciar o Download. Abre a pasta onde o download foi salvo. Depois de baixado, você vai extrair este arquivo para o disco principal. Esta pasta deve ficar onde seu sistema operacional está instalado. Aqui eu vou selecionar o disco local C e dar OK. Depois de extraído, você pode abrir o conteúdo dela. A pasta é esta aqui. Coloque o tipo de arquivo em ordem alfabética para ter facilidade de encontrar o arquivo BAT. Você vai executar como administrador o arquivo Start Windows. Vai clicar no botão direito do mouse e clicar em Executar como administrador. Aqui serão instalados os pacotes necessários para o programa. Por favor, tenha paciência e aguardar a conclusão da instalação. Não feche. Parece que trava, mas não. Demora mesmo. No final, aparece um questionário onde você irá responder qual tipo de placa de vídeo que é usada em seu computador. Para saber, é só clicar no botão direito do mouse e no botão Iniciar e selecionar Gerenciador de dispositivos. E clicando na setinha ao lado, em Adaptadores de vídeo, você encontra o tipo. E é só responder a letra correspondente à sua placa de vídeo. Se não for nenhuma delas ou não sabe qual é, pode digitar a letra N de Nenhum e dar Enter. Aqui, se você tem uma placa muito antiga, digite Y para sim. A minha é RTX. Se você tem uma RTX ou GTX, ou se não tiver certeza, digite N para não e dê Enter para continuar a instalação. Agora é só aguardar. Espera concluir. Espera concluir. Legenda Adriana Zanotto 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 Concluída a instalação é só fechar Agora você vai executar como administrador o arquivo CMD Windows Vai clicar no botão direito do mouse e clicar em executar como administrador Aqui você irá digitar ou colar um comando Que se encontra no mesmo bloco de notas onde foi copiado o link É só selecionar o comando e copiar Aqui você vai colar pressionando as teclas CTRL e V e dá Enter Aguarde a conclusão, pois está baixando os arquivos da inteligência artificial para narração de texto e clonagem de voz Obrigenda Adriana Zanotto Obrigenda Adriana Zanotto A instalação foi concluída a instalação e clonagem de voz A instalação foi concluída, mas houve um erro Vou explicar como você pode resolver Se você não teve este problema, é só pular esta etapa E ir para a sexta etapa O erro na verdade é a falta da ferramenta Visual Studio da Microsoft É só selecionar o link que está mostrando aqui Copiar pressionando as teclas CTRL e C E colar na barra de endereço do seu navegador Pressionando as teclas CTRL e V e dá Enter Nesta página, você irá clicar no botão Baixar ferramenta de compilação Se aparecer alguma janela, você vai clicar em iniciar o download E vai abrir a pasta onde o download foi salvo Agora você vai clicar no arquivo para instalar Aqui você deve clicar no botão Continuar Terminada esta etapa, você vai marcar o primeiro item Desenvolvimento para desktop com C++ E aqui você pode marcar tudo Mas eu vou marcar alguns itens, que é opcional Agora você pode clicar direto no botão Instalar Então é refe? E aí atribui o decor de A3! E aí E aí Com a instalação concluída, você pode clicar no botão OK e pode fechar. Feche também o prompt. Reinicie o seu computador depois de instalado o Visual Studio, antes de continuar a próxima etapa. Agora, continuando na pasta, você vai executar como administrador o arquivo Update Wizard Windows. Vai clicar no botão direito do mouse e clicar em Executar como administrador. Aqui neste questionário, você vai responder o item correspondente para atualizar a instalação que deu erro. Vai inserir a letra B, que corresponde a Update Extensions. E dá Enter. Este aqui é outro questionário para você responder qual extensão que você não conseguiu instalar. Você vai indicar a letra B, que é correspondente à extensão COQUI-TTS. E dá Enter. E aguarde a conclusão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Se surgiu este erro, não irá influir no funcionamento do programa. Terminada esta etapa, é só fechar. Depois de feita toda a instalação, você vai executar novamente como administrador o arquivo Start Windows. Vai clicar no botão direito do mouse e clicar em Executar como administrador. Agora não irá mais executar um monte de comandos, só irá aparecer um link com IP. Este IP você vai selecionar e copiar, pressionando as tecas Ctrl e C. E colar o IP na barra de endereços, pressionando as tecas Ctrl e V. E dar Enter. Aqui é a interface do programa. É onde você vai executar a narração de voz e a clonagem. Para clonar sua voz, você deve ter uma gravação sua, pessoal, de poucos minutos. Não precisa ser extenso, basta ter um minuto no máximo. Ela será o modelo na clonagem. A extensão da gravação deve ser em Wave. Vou abrir a minha gravação para mostrar. Olá, eu me chamo Sônia do Tutorial Xambi, criadora de conteúdo digital. Sou autodidata, musicista, trabalho com músicas, TI e administração. Esta gravação era em MP3 e converti para o Wave. Há um aplicativo que converte o áudio. O Atube Catcher. Ele é rápido e prático. Copie o seu arquivo gravado E cole na pasta Voices Que fica em Extensions E coqui TTS Renomeie com seu nome ou o nome da pessoa que você gravou a voz. Para começar, você deve clicar em Session. Nesta página, você vai marcar com o kit TTS e vai clicar no botão Apply Flat. A página vai ficar fora do ar, até completar o carregamento do TTS no prompt. Depois do carregamento no prompt, a página volta a carregar automaticamente. Se caso não acontecer, é só ir na página e atualizar. Quando o link do IP aparece, é sinal que foi concluído o carregamento. Deixe o prompt aberto. Não feche. Só minimize se quiser. Agora, você vai rolar a página para baixo, onde irá aparecer várias opções. Para começar, você deve marcar primeiro Remove Training, para não narrar as pontuações das frases, como vírgulas, ponto e etc. Aqui já aparece a voz que eu tinha gravado. Se caso a sua voz não aparecer, é só clicar no botão ao lado para atualizar. Agora, você vai em Language e troque o idioma para português. Depois de ter configurado tudo, é só colocar o seu texto em Preview, Teste. No bloco de notas, eu tenho vários textos, e eu só vou copiar um trecho. Você pode colar ou escrever um texto de sua preferência. Aqui, para colar, é só pressionar as teclas Ctrl e V. Quando você terminar o texto, é só clicar em Preview para ouvir a prévia da narração. O texto vai diretamente para o Prompute, onde será executado a prévia. E é só aguardar. Abraão, após receber a promessa divina de que seria o pai de uma grande nação, enfrentou uma severa fome em Canaã. Para garantir a sobrevivência de sua família, ele decidiu descer ao Egito. Esta é a minha voz clonada, podendo usá-la para outros tutoriais. Depois desta prévia ouvida, já fica salva em uma pasta chamada Alpud. Ela fica na pasta Extensions, Coquit TTS. E aqui está. Abraão, após receber a promessa divina de que seria o pai de uma grande nação, enfrentou uma severa fome em Canaã. Para garantir a sobrevivência de sua família, ele decidiu descer ao Egito. Para não ter que substituir esta gravação, quando for fazer de novo, renomeie ela com um nome diferente. Quando quiser usar o programa novamente, é só executar Start to Windows. E repetirá o mesmo procedimento para ir ao programa. Bom, este foi mais um tutorial. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Coloque nos comentários suas dúvidas. Então termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.